Beleza? Então, em primeiro lugar, gente, bom dia. Obrigado pela presença. Hoje a gente vai começar um novo assunto. Hoje a gente entra na parte dos aplicativos. Então, a gente vai começar o Microsoft Word. Pessoal que está em casa, quero agradecer também a audiência, né? E lembrar que nós vamos começar pela página, então, 51 lá no Word. Perfeito? Bom, hoje a gente começa os aplicativos. Na aula passada, a gente trabalhou o sistema operacional. Então, a gente trabalhou em duas aulas do sistema operacional Windows. Vimos lá toda a linguagem Windows, vimos também o painel de controle do Windows. Só que agora a gente deixa, então, o gerenciamento do computador, digamos assim, para trás. E entra agora nos programas que realmente dão função, que realmente dão aplicação para o computador. E vamos começar pelos editores e processadores de texto. No nosso caso aqui, o Microsoft Word. Então, vamos já aqui para a nossa apresentação. Vamos já partir para a nossa apresentação. O que acontece? Nós vamos tomar com base aqui o Word 2007. Mas eu também vou dar muitas referências do Word 2010 e 2013. Certo? Então, eles mudam muito pouco a interface. Então, a gente vai usar como referência o 2007, mas também trabalhar o 2010 e 2013. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. O Word, ele vem dentro de um pacote, chamado pacote Microsoft Office. O que é um pacote? Pacote é um conjunto de programas. É um grupo de programas. É uma caixa, digamos assim, contendo vários programas. E o que é um pacote Office? É um conjunto de programas para gerenciar um escritório. Então, o que acontece? Dentro do pacote Microsoft Office, vem um processador de textos, vem uma planeta de cálculo, um programa de apresentação multimídia, um sistema de gerenciamento de banco de dados. E também costuma vir a agenda e correio eletrônico. O que acontece? Qual é o programa que nós vamos usar para processamento de textos? O Word. Então, hoje a gente começa o aplicativo Word, que é um dos programas do pacote Office. Agora, vamos entender uma coisa. Existe o pacote Microsoft Office, que é o pacote licenciado. Mas existe um outro pacote que também é muito pedido em concurso público, que é o pacote BR Office, também batizado como LibreOffice. E lá no LibreOffice, nós também vamos ter programas com as mesmas funções no pacote Microsoft. Então, lá vai ter, vai existir um processador de textos, só que o processador de textos lá se chama Writer. Além de ter, então, o Word, nós vamos ter a planeta de cálculo Excel. Isso vai ser assunto nas nossas próximas aulas. Então, planeta de cálculo Excel, programa de apresentação multimídia, o PowerPoint. O sistema de gerenciamento de banco de dados é o Access. E, como eu disse antes, o Outlook é a agenda e cliente de correio eletrônico. E lá no pacote BR Office, o que a gente vai encontrar? Bom, lá nós vamos ter também um editor de textos, o editor e processador, que é o Writer. Vamos ter o Calc, que é a planeta de cálculo, mesma função do Excel. O Impress, com a mesma função do PowerPoint, então, um programa de apresentação multimídia, um aplicativo para apresentação multimídia. E o Base, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Mas o nosso foco de estudo é o pacote Microsoft Office. E dentro do pacote, hoje a gente começa, então, os editores e processadores de texto. Ok? Bom, vamos entender a primeira coisa o seguinte. O Word, vocês estão vendo aqui, que não está escrito editor de textos. Porque o Word vai além da editoração de textos. O que é editorar o texto? É colocar em negrito, itálico, sublinhar, inserir uma figura. Isso é editoração, colocar em colunas, beleza. Mas o Word vai além disso. Ele permite, por exemplo, você fazer cálculos. Você pode criar gráficos. Você pode fazer mala direta. Você pode, inclusive, programar dentro do Word. Porque por trás do Word, do Excel e do PowerPoint, existe uma linguagem de programação chamada Visual Basic. E através dessa linguagem de programação, o usuário pode criar seus próprios comandos. E a gente vai chegar a esse ponto na próxima aula. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a como criar seus próprios comandos dentro do Word. Isso é chamado de criar as macros. Então, nós vamos criar uma macro, uma ou outra macro, para entender como é que é o funcionamento. Perfeito? Nos entendemos, o que é que vamos estudar, então? Qual é o nosso assunto? Beleza. Primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. Primeiro, importantíssimo, só esse quadro aqui já ganha muita questão. Quais são os formatos de arquivos que o Word trabalha? O Word não trabalha só com o formato nativo. O que é o arquivo nativo? Arquivo nativo, eu quero que vocês entendam como sendo aquele arquivo que guarda todas as propriedades que vocês usaram. Todos os recursos que vocês usaram. Então, digamos que você está lá no Word, fez um cálculo, fez um gráfico, criou uma mala direta, enfim, criou uma macro, quer guardar tudo isso dentro de um arquivo. Então, esse arquivo para o Word, para a versão 2013, o formato nativo é o doc. Para a versão 2007, 2010 e 2013, o formato docx. Então, formato nativo, aquele formato que guarda todos os recursos. Para nós aqui do Word 2007, 2010 e 2013, docx. Só que o Word não trabalha só com o formato nativo. Ele também consegue abrir arquivos de outro formato e salvar arquivos em outro formato. E um dos formatos que o Word consegue abrir e salvar é o formato txt. A gente já entende que esse formato txt é aquele formato que só guarda texto. Então, se eu estou lá no Word, estou fazendo lá um documento qualquer, usei negrito, itálico, inseri uma figura e salvo no formato txt, eu vou descartar todos os recursos de formatação, vou descartar a imagem e o Word só vai guardar o texto. Então, o formato txt é um formato que o Word tanto consegue abrir, quanto consegue salvar em txt. Bom, depois a gente vai ter o formato rtf. O formato rtf voltou a ser bastante pedido em prova de concurso público. O que acontece? O rtf, ele foi bastante pedido ali na década final dos anos 90, começo de 2000, 2004, 2005. Era muito pedido, era prova sim, prova não, vinha lá uma questãozinha de rtf. Depois ele foi um pouco esquecido, mas voltou agora a ser pedido, porque ele é um formato bem popular. O formato rtf, rt-texto-formate, é um formato semelhante ao txt. Só que o rtf já guarda alguns recursos de formatação. Negrito, itálico, ele guarda, sublinhado, figura, ele guarda. Então, o que acontece? O formato rtf, ele é muito popular porque ele é interpretado por qualquer editor de textos. Então, qualquer editor de textos consegue salvar no formato rtf, quanto consegue abrir arquivos rtf. Certo? Então, esse formato é bastante importante. Depois nós vamos ter aquele formato html. O formato html, o formato para criação de hipertextos, até vou fazer aqui uma anotaçãozinha para vocês. HTML. Nós vamos trabalhar, guarde já o que eu vou passar aqui, porque é importante, a gente vai trabalhar isso na parte de redes. É a linguagem padrão para a criação de hipertextos. Padrão para criar hipertextos. E o que é um hipertexto? Hipertexto é um texto longo? Não. São textos que tem links, hiperlinks no meio. Então, se teu texto lá tem duas, três palavras, mas uma daquelas palavras é um link, é o tal do hiperlink, você acabou de criar um hipertexto. E a linguagem HTML é a linguagem padrão, não que seja a única linguagem para criar hipertextos, mas é a linguagem padrão para a criação de hipertextos. Então, para vocês entenderem, vamos relembrar assim, a gente já sabe o que é um computador-servidor, né? O que é um computador-servidor? Aquele computador que presta algum tipo de serviço. Lembra que a gente estudou o Windows, a versão para cliente. Porque tem uma versão do Windows para servidor. E eu citei para vocês dois tipos de servidores. Entre esses dois tipos, citei o servidor web. O que faz servidores do tipo web, vocês lembram? Hospedam as páginas que a gente visita, perfeito. Então, todas as páginas que a gente visita na internet, por exemplo, onde é que elas estão hospedadas, armazenadas? Em servidores do tipo web. Beleza. E quando a minha máquina está acessando esse servidor web? A minha máquina está funcionando como cliente. Então, vamos dar aquele exemplo clássico. Visita o site da Globo, requisito a página da Globo. Teve agora a final do campeonato aí por todo o Brasil, o campeonato de futebol. Não é muito minha praia, mas... Teve aí, eu vi, né? A TV teve lotada de futebol. Todos os canais, eu acho que tinha um futebol em algum momento. O que acontece? Eu quero lá ver a tabela do campeonato que está na Globo. Agora eu quero ver a classificação do meu time. Quando eu requisito a página para a Globo, a Globo não envia a página montada como a gente enxerga. Então, vamos relembrar. Já vamos abrir o site da Globo para entender. Então, quando eu requisito a página da Globo, a Globo não envia a página montada como a gente vai enxergar aqui. O que a Globo vai nos enviar? A Globo, o servidor da Globo, o servidor web, está nos enviando isso aqui, ó. Exibir código fonte. Aqui está a linguagem HTML. Isso é a linguagem HTML. Perfeito? Então, se eu quero criar o hipertexto, a linguagem padrão é a linguagem HTML. Hipertextmarkerlinguagem. Quando eu requisitei a página da Globo, a Globo mandou esse código, junto com as imagens que compõem. E o nosso navegador, seja ele qual for, tem a função de interpretar esse código. Então, o que acontece? O Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, eles leem esse código, interpretam junto com as imagens que estão vindo do servidor e montam a página bonitinha, como a gente está vendo. Então, os nossos navegadores, nada mais são do que interpretadores. O que eles interpretam? A linguagem HTML. Essa é a função dos navegadores. Perfeito? Agora eu pergunto, voltando ao nosso assunto do Word, o Word consegue gerar esse código aqui para a gente? Sim, consegue. Mas para que isso é importante? Então, já vamos dar um sentido para isso. Que foi pedido, por exemplo, na prova do Policial Rodoviário Federal. A prova do Policial Rodoviário Federal falava assim, tinha uma questão que falava assim, o policial pode fazer seu relatório de abordagens, no Word ou no Excel, porque o Excel também usa a linguagem HTML, também trabalha com HTML. Ele pode fazer seu relatório de abordagens no Word. E na hora de salvar o seu trabalho, em vez de salvar no formato docx, que seria o formato nativo, não, ele não salva no docx, ele salva no HTML. Para que salvar o seu relatório em HTML? Para colocar no servidor da polícia, lá da Secretaria de Segurança Pública, para que os outros colegas dele, possam acessar esse relatório, através do navegador. Então, ele cria um hipertexto. Perfeito? Então, um dos formatos de arquivos que o Word trabalha, é o formato HTML. O que é esse formato HTML de arquivos? O HTML nada mais é do que uma linguagem de programação padrão para criar hipertextos. Aquilo que a gente conhece como página. Para que criar uma página? Bom, o objetivo é de eu fazer meu relatório no Word, e na hora de salvar o meu relatório, salvar em HTML, para que outros usuários possam acessar esse meu relatório pela rede, usando simplesmente seu navegador. Perfeito? Importante isso. Então, o Word consegue abrir e salvar em HTML. Mas, além disso, o Word consegue abrir arquivos no formato XML, e salvar em XML. O que é o formato XML? O formato XML é um formato padronizado, é um formato semelhante ao hipertexto. É um formato padronizado pela W3C. O que acontece? Esse formato, ele vem sendo bastante utilizado hoje, porque ele é um formato padrão, para qualquer editor de textos. Então, esse também dá uma cuidadinha, no formato XML. Consegue tanto abrir quanto salvar. Além disso, consegue salvar no formato do Writer, que é lá do software livre. Então, ele consegue abrir arquivos no formato ODT, e salvar em ODT. Claro que, quando eu salvo o meu trabalho em ODT, pode ser que alguns arquivos, alguns recursos do Word, não salvem. Porque o formato do Writer, pode ser que não tenha lá algum recurso que eu usei no Word. Além disso, agora, esses dois últimos aqui. Esses dois últimos, é só para salvar, ele não consegue abrir. E ele salva em PDF, Portable Documento Format, aquele formato da Adobe, formato muito comum, porque permite criptografar o arquivo, colocar lá a senha, e determinar que tipo de permissão que o leitor vai ter. Você já deve ter pego muitos arquivos em PDF, que o autor negou a permissão de copiar o texto, que o autor negou a permissão de imprimir, que o autor negou a permissão de alterar. Já pegaram arquivos assim em PDF? Que não dava para copiar o texto? Pois é. Por que isso? Porque o formato PDF permite criptografar, colocar uma senha, e através dessa senha, atribuir quais permissões que os leitores terão. E também o formato XPS. O XPS é um formato da Microsoft, feito mais ou menos para concorrer com o PDF. Então, é um formato também para visualização e impressão, assim como o formato PDF. Esses dois últimos aqui, lembra que é só para salvar. Então, super importante, tem muitas questões de concurso público, que mata só com essa tabelinha aqui. Perfeito? Então, arquivo nativo do Word, DOCX, mas o Word só trabalha com arquivos no formato DOCX? Não. Ele lê, lê arquivos e salva os arquivos em TXT, RTF, HTML e XML. E ODT. E só grava, só salva, em PDF e XPS. Perfeito? Ok? Então, vamos ver aqui o que essa organizadora fala para a gente. A FGV. Vamos fazer essa aqui, rapidamente. Um funcionário salvou um arquivo no Word, um arquivo do Word, no disco rígido de um microcomputador. Por padrão, esse arquivo foi criado em um dos formatos a seguir. Assinale. Então, qual é o formato padrão do Word, o formato nativo? Nós sabemos, acabamos de estudar, que é o formato DOC para o 2003, e DOCX para as versões posteriores. Perfeito? É isso aí. Depois, FEPESI, essa questão é recente. Isso aqui, para quem está se preparando para a LESC, né, provavelmente seja a FEPESI, ainda estamos sem edital, mas, provavelmente virá como a FEPESI. Pode ser que venha a FGV. A FGV está entrando bastante aqui no mercado. Ela criou um polo aqui em Santa Catarina e está pegando bastante concurso. São extensões de arquivos compatíveis com o Word. O que é compatível com o Word? Oi? Exatamente. Arquivos que o Word abre e grava, né, e salva. Perfeito. Então, o Word abre arquivos DOC? Abre, né? Abre arquivos RTF? Abre e salva em DOC? Sim. Abre e salva em RTF? Sim. Abre e salva em XML? Sim. Agora eu pergunto, ele abre XPS? Não. XPS é um formato só para visualização e impressão. É que nem PDF. Então, não abre. Então, aqui já está errado. Depois, CDT também, não é formato dele. DFX é o formato lá do AutoCAD. Então, todos aqui os outros formatos posteriores estão errados. Letra A. Perfeito? Então, questões simples, só envolvendo formatos de arquivos. Podemos avançar? Bom, agora que a gente já entendeu da onde que o Word vem, né, e qual a função, vamos avançando na nossa apresentação. Agora vamos para a interface do Word. E como eu disse para vocês, nós vamos tomar como base aqui o Word 2007. Mas eu vou falar das diferenças para o 2010 e 2013. Certo? Então, estou aqui com a interface do Word 2007. Primeira barra, a gente já conhece. Essa primeira barra aqui de cima. Essa primeira barra, a gente sabe que é a barra de título. Na verdade, é a barra do Windows. É aquela que me mostra o nome do aplicativo em execução e o nome do arquivo. Bom, por padrão, o Word chama seus arquivos de documento. O Excel vai chamar seus arquivos de pastas de trabalho. Então, para o Word, eu tenho um documento em execução. Beleza. Esse documento, como eu não salvei, está com o nome genérico documento 1. Além disso, na barra de título, a gente encontra aqueles quatro botões que controlam a janela, que são aqueles botões do Windows, que a gente já conhece, minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Então, essa é a barra de título. Mas junto com a barra de título, é apresentada uma barrinha aqui no canto, que é a nossa barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra, por padrão, ela traz os comandos para salvar, desfazer, refazer minhas ações e o visualizar impressão. Bom, eu estou o corde aqui em aberto, em paralelo. Então, eu quero demonstrar uma coisinha aqui para vocês. Essa barra, nessa barra podem ser agregados novos comandos, outros comandos, não só esses que estão sendo exibidos. Como é que eu faço? Eu clico na seta e posso agregar novos comandos. Se não esses que estão sendo exibidos, eu posso clicar em mais comandos que serão exibidos todos os comandos do Word e eu posso agregar a barra a qualquer comando do Word. Paulo, mas então, por que você não encheu essa barra de comandos? Dois motivos. Primeiro, porque o Word vai ficar mais lento. E segundo, porque na prova sempre caiu o modo padrão. Então, eu procuro evitar fazer muita alteração nos meus programas. depois da barra de ferramentas de acesso rápido, que traz já então os botões salvar, desfazer, refazer e visualizar impressão, nós vamos ter o botão do Office. Esse botão do Office, ele só aparece na versão 2007. Essa é uma das principais diferenças do Word 2007 para o 2010 e o 2013. Então, no 2007, traz esse botão do Office. O que acontece? Muitos usuários não entendiam que era para clicar naquele botão, que clicando naquele botão apareceu os comandos lá para salvar, salvar como, imprimir, preparar o arquivo, fechar o arquivo. Todos esses comandos estavam dentro do botão do Office. Então, o que aconteceu? Como muitos usuários não entendiam que era para clicar no botão do Office, a partir da versão 2007, e aqui eu já estou com a versão do Word 2010, desculpe, 2013, a partir do Desculpe do Word 2010, some o botão do Office e entra de novo o item arquivo. Então, essa é a principal diferença do Word 2007 para o 2010 e 2013. No Word 2007, a gente tem o botão do Office e no 2010 e 2013, nós temos o item arquivo. Basicamente isso. Claro que tem mais algumas outras mudanças, mas essa é uma das principais. Ok? Depois do botão do Office, bom, aí começa aquela velha mudança, né, da interface. O que aconteceu? Até o Word 2003, a gente tinha menus e barras de ferramentas. Então, tinha menu arquivo, menu editar, menu formatar, menu ferramentas, no Word 2003. A partir do Word 2007, que é essa aqui, esse aqui que eu estou exibindo, some os menus e vem as guias, as abas. Então, guia início, guia inserir, guia layout de página. A gente pode reparar que aqui estão as abas, ó, dá para ver bem certinho a guia, o desenho da guia. Conforme eu vou trocando de guia, vai mudando essa região aqui, ó. E essa região toda é chamada de faixa de opções. Então, a guia início tem sua faixa de opções. A guia inserir tem sua faixa de opções. Muito importante, gente. Olha bem. Muitos, muitas organizadoras, grandes, diria assim, ó, não só, muitos concursos, é exigido que o usuário apenas saiba a posição do comando, em que guia e em que grupo que está. Então, tem que cuidar muito isso, muita atenção. Olha, eu diria assim, ó, que pelo menos, numa média, assim, em média, uma questão por concurso pede só a posição do comando dentro do aplicativo. Então, eu tenho as várias guias e conforme eu vou trocando de guia, vai mudando a faixa de opções. Só que essa faixa de opções, ela é subdividida em grupos. Então, eu tenho aqui, ó, o grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilo. Esses são os grupos. E tem que conhecer esses grupos. Não tem escape aqui. Tem que conhecer esses grupos. Perfeito? Do exemplo clássico, tá? Clássico. É comum pedir esse botãozinho aqui, ó. Esse botão se chama mostrar ou ocultar. A gente vai trabalhar ele daqui a pouco. Mas é bem comum perguntar, aonde que você encontra esse comando? E ele está dentro do grupo parágrafo da guia início. Perfeito? Agora, olha só um detalhezinho aqui, ó. Nas guias, tá? Um detalhe. No 2007, a guia se chama início. No 2010 e no 2013, a guia se chama página inicial. Essa é a principal diferença em relação às guias. Então, a gente pode ver aqui, ó, que eu estou usando o Word 2013. Aqui, ó. E no Word 2013, a primeira guia é a guia página inicial. Enquanto que no Word 2007, a primeira guia é início. Beleza? Posso ir adiante? Agora, olha só, gente. Os grupos, alguns deles, tem esse botão aqui, ó. E esse botão é chamado de inicializador. Então, esse é o botão que inicializa a caixa de diálogo para abrir... Desculpa, é o botão que inicializa a caixa de diálogo de formatação de fonte. Clico nele e abre a caixa de diálogo para formatação de fonte. Como... Vou fechar. Clico no inicializador do parágrafo e abre a caixa de diálogo do parágrafo. Clico no inicializador da área de transferência e abre o painel da área de transferência. Então, vamos lá. Estamos identificando a interface, né? As guias, beleza. Faixa de opções e grupos. E alguns grupos possuem um inicializador. Ok? Posso avançar? Agora, olha só, gente. Importante, mega, hiper, ultra, over, importante. Sempre que o atalho aparece na tela, tem grande chance de cair na prova. Por quê? Olha bem. A primeira vez, ou as primeiras vezes que eu vou abrir a caixa de diálogo de formatação de fonte, eu vou clicar no inicializador, as primeiras vezes. Então, eu vou lá, clico no inicializador, beleza. Só que com o tempo, eu vou acabar reparando que se eu deixar um pouquinho o mouse em cima do inicializador, aparece o atalho. E todos os atalhos que aparecem na tela, tem grande chance de cair. Então, qual é o atalho para abrir a caixa de diálogo de formatação de fonte? Control-D. Perfeito? Tem que cuidar esses atalhos. Grande parte dos concursos, das provas, sempre trazem uma ou duas questões de atalho. Atalho é super importante. E aonde que atalho é importante? Principalmente no Word e no PowerPoint. E depois a gente vai ver mais alguns lá no navegador. No Excel, nem tanto. É importante também, mas não tanto quanto no Word e no PowerPoint. PowerPoint é bastante pedido atalho. Ok? Vamos adiante? Então, faixa de opções, maravilha. Indo adiante. Agora, esse comando aqui, ó, aqui na régua, certo? Nós vamos exibir aqui a régua. E na régua a gente vai exibir lá o comando de tabulação. Então, esse comando vai permitir que a gente tabule. Criar as marcas de tabulação. Nós vamos trabalhar a tabulação mais tarde. Depois, nós vamos ter a régua. Eu estou aqui com a exibição com as minhas réguas. Tanto a horizontal quanto a vertical. Então, eu estou com as duas réguas em exibição. As réguas permitem que a gente use elas como atalho. Atalho para quê? Para você mudar as margens do teu documento. Para você poder mudar os recuos. Para você poder mudar e também criar as marcas de tabulação. Tudo isso pode ser feito direto pela régua. Depois da régua, a gente vai ter uma outra, uma última barra que é super importante. Essa barra aqui de baixo. Essa barra aqui de baixo é chamada de barra de status. Essa barra, ela traz o estado da aplicação aonde o cursor está. Aonde o cursor estiver, ela vai dar uma informação sobre aquela posição. Por exemplo, vamos voltar aqui para o Word, ó. Então, nesse momento, onde está o meu cursor, na posição que está o meu cursor, eu estou lá na seção 1, página 1D1, não tem nenhuma palavra e o idioma do dicionário português. Mas repare, conforme eu vou digitando alguma coisa e vou me deslocando com o meu cursor, ele já está me dando outras informações. Eu estou na página 1D1, mas agora já tem 16 palavras. Então, a gente está aprendendo que a barra de status, ela é muito importante, em qualquer programa. Porque ela dá o estado da aplicação naquela posição que está o meu cursor. É a maneira do aplicativo conversar com o usuário. Trazer informações para o usuário. É por essa barra. Perfeito? Entendemos a interface do Word? Ok. Posso ir adiante? Revisãozinha rápida? Barra de título? Barra de ferramentas de acesso rápido? Botão do Office, as abas ou guias, faixa de opções, subdividida em grupos, os inicializadores que alguns grupos têm. Depois, botão para tabulação, as réguas e a nossa barra de status. E o documento propriamente. Perfeito? Podemos ir adiante? Vamos começar com os nossos primeiros comandos aqui no Word? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no Word. Ah não, vamos fazer essa aqui. Importante essa questão. Essa eu não tratei, mas... Essa é uma questão da FGV. Fundação Getúlio Vargas. Deixa eu vocês darem uma observadinha. Fácil, né? Caiu no colo essa questão do candidato, né? O candidato pode até chegar assim meio com sono, como vocês estão agora, que é certa, né? Tranquilo? Diz assim, ó. Uma questão de Getúlio Vargas. As figuras a seguir referem-se à faixa de opções do Word 2010, em português. Aí me mostrou a figura 1. E depois a figura 2. O que vocês puderam reparar daí diferente da 1 para 2? Que na 2 eu tenho uns números e umas letras aqui. Repararam? Que aqui eu tenho umas letrinhas e uns números ao lado dos comandos. Beleza. Diz assim, a figura 2, em relação à figura 1, contém números e letras inseridos em pequenos quadrados. Com o objetivo de facilitar o acesso aos recursos do software que são mostrados na faixa de opções a partir do acionamento da tecla. Então ele está me perguntando qual é a tecla que eu uso para exibir o atalho para os comandos. E a tecla que a gente usa para abrir, para acionar qualquer menu, qualquer menu em qualquer programa, é a tecla Alt. É a tecla Alternate. Então olha só. Estou aqui no Word, ó. Quero exibir os atalhos para os comandos. Alt, ó. Essa aqui é uma no colo, né? Ou não? Vamos dar um outro exemplo. Fácil. Vocês usam os navegadores, né? Qual outros programas que vocês usam? Um outro programa básico, o Paint. Já usaram o Paint na vida? Já, né? Estou dando aqui, vou pegar o Paint aqui, porque o Paint é basicão. Certo? Quero acionar o menu. Os itens aqui. Qual é a tecla? Alt. Viu lá que eu acionei? Vamos para outro. Pode dizer o programa, hein? Qualquer programa, se eu quero acessar o menu, é sempre a tecla Alt. No Word, no Excel, nos navegadores, no PowerPoint, seja o programa que for, lá nos programas do BR Office, é sempre Alt. Então, essa caiu no colo. Estou certo? Já usaram o Alt para acessar os menus, né? Digo que sim, pelo amor de Deus, pelo menos confirmem para mim, para eu ir tranquilo para casa. Nem que depois vocês digam, poxa, essa eu não sabia. Ok? Bom, indo adiante. Então, vocês estão vendo, são todas questões recorrentes. Essa é facílima. Gente, isso aqui, né? Não perder, ó, isso aqui ia chegar lá e matar em 10 segundos. Essa só tinha que tomar um cuidado, só tomar um cuidado. Ler de novo a questão para ver que está tão barbada, que para ver se não tem pegadinha. Dá uma segunda lida, porque estava tão barbada que podia ser pegadinha. Bom, agora, gente, a primeira coisa que a gente vai trabalhar no Office é o botão do Office. Certo? A primeira coisa que a gente vai trabalhar dentro do Word é o botão do Office. E os primeiros comandos que a gente vai trabalhar são os comandos para abrir um novo documento, para criar um novo documento em branco, para abrir, para salvar, salvar como imprimir, enviar, publicar e fechar. Então, olha só, gente, quando a gente clicar lá no botão do Office, na versão 2007, vai aparecer esse conjunto de comandos. O que eles fazem? Bom, o primeiro comando, novo, gera um novo documento em branco. O atalho de tecla para novo documento em branco, Ctrl-A. Perfeito? Mas eu também posso abrir um documento já salvo. Então, para isso, o atalho de tecla é o Ctrl-A. Então, vai abrir um documento já existente. E se eu quero salvar o meu trabalho, e olha o detalhe aqui, ó, a diferença do salvar para o salvar como. Estão vendo a diferença dos botões? O salvar aqui, ó, e o salvar como. O salvar como tem um lápis escrevendo no rótulo. Já caiu esse botão numa prova e perguntaram qual era o comando. E muitos candidatos colocaram salvar. Por quê? Porque a disquete também, ah, vira o disquete e salvar. Não. Os dois, o salvar e o salvar como, tem um disquete. Só que o salvar como, tem um lápis escrevendo no rótulo. Então, sempre que tiver o rótulo do disquete escrito, é o salvar como. Bom, mas o atalho para salvar, Ctrl-B. Então, salva as atuações do documento. E o salvar como, o que que faz? Bom, o salvar como permite salvar uma cópia do meu documento. Ou seja, gerar um outro arquivo. E o atalho é o, a tecla F12. Também podemos imprimir o nosso trabalho a qualquer momento. Então, para imprimir o atalho, Ctrl-P. Podemos preparar o documento também para ser distribuído. Então, eu quero preparar ele para poder distribuir. Quero distribuir ele em formato de PDF. Então, eu vou preparar para distribuição. Beleza. Ou posso enviar uma cópia desse documento já por e-mail. Daria para fazer isso clicando em enviar. Eu poderia já enviar pelo Outlook, uma cópia desse meu trabalho, para todos os meus colegas de trabalho, por exemplo. É uma cópia desse meu arquivo para todos os meus colegas de trabalho. Poderia publicar. Publicar, por exemplo, ó. Lá no servidor web. Não é isso? Quando vocês estão lá no Face, lá. Escrevem lá uma coisinha qualquer. Qual é o botão que aparece ali para vocês? Não é o publicar? Né? Ou criar uma postagem. O que é postar alguma coisa? É publicar. Então, beleza. E poderia também só fechar o meu trabalho. Para fechar o trabalho, Ctrl F4. Para fechar o documento. Ok? Anotaram esses atalhos? E esses atalhos não podem errar. Esse é o B a B. É o basicão. Porque toda vez que você vai salvar, o que você faz? Você vai e clica no disquete ou pressiona Ctrl B? Quantas vezes a gente tem que salvar um trabalho? Um documento? N vezes, né? Está lá fazendo. Digito 5 minutos. Salvo. Digito mais 5. Salvo. E salvo. Então, salvo N vezes. Então, o comando para salvar é básico. Bom. Então, vamos ver essa questãozinha. O que que dizam? Vamos ver se vocês conseguem compreender. Essa já é um pouquinho mais chatinha de resolver. Porque tem passos aí envolvendo. Essa é uma questão FEPES. Ela não está lá em cima, mas é FEPES. E aí? Conseguiram ler todas as alternativas? Chegaram a alguma conclusão? Nenhuma? Nem no chute? Essa é um pouquinho mais chata porque envolve passos, né? Diz assim. Como se salva um arquivo do Word no seu computador? De maneira a facilitar que você o ache no computador posteriormente. Então, olha só. Não é só salvar. É salvar de uma maneira que eu ache posteriormente. Ou seja, eu poder determinar onde que eu quero salvar. Não é só salvar em qualquer lugar. É salvar no lugar que depois eu vou achar. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira opção seria assim, ó. Primeiramente, você clica no botão do Office e depois salvar. Bom, beleza. Posso fazer assim, posso. Só que se eu fizer isso, eu estou determinando o local que eu vou salvar? Não. Então, aqui eu estou descartando. Segunda maneira. No Microsoft Word, existe o desenho de um disquete no canto esquerdo superior do programa. Tá certo. Botãozinho salvar lá em cima. Lembra que a gente viu. Clicando lá é possível salvar o arquivo. Também. Só que tanto essa maneira B aqui, quanto a A, é a mesma. É clicar em salvar. Ou seja, eu não estou determinando o local. Agora, se eu quero determinar o local e também o formato do arquivo, primeiramente eu clico no botão do Office. O tipo do formato é escolhido. Depois, se clica em salvar como, seleciona uma pasta de sua preferência. O arquivo é nomeado com o seu título e salvo. Essa é a maneira correta. Repare o seguinte, ó. Primeira coisa, ó. Venho lá, clico no botão do Office. Muito bem. Depois eu clico aqui, ó. Ali falava em... Vamos pegar bem o caminho, que até eu perdi agora. O tipo formato escolhido. Então, primeiro vamos escolher o formato aqui, ó. Eu quero salvar como. E aqui eu vou escolher o formato. É do Word? Não. É PDF? XPS? Não. Ou é HTML? Ou é para as versões anteriores DOC? Aqui que eu determino o formato. Ah, eu quero salvar no formato do Word. Muito bem. Clico. E aqui determina o nome e o tipo. Local também. Então, para nós aqui, letra B. Desculpe. C. Perfeito. Letra C. Agora veja as outras. Você abre o arquivo. Como é que eu estava falando de salvar? Como é que primeiro eu tenho que abrir? Aqui já é totalmente equivocado. E é para outra. Para que você possa, posteriormente, achar o arquivo no seu computador, basta você anotar as características. Claro, eu tenho um caderninho do lado do computador que eu anoto tudo. Então, essas duas aqui são absurdas, né? E essa aqui? Essa é outra que eu no colo, né? Essa diz assim. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta. No Microsoft Word, quando trabalhando com documentos e páginas da web, o uso da combinação das teclas de atalho, CTRL A, irá. Bom, o que a gente viu que faz o CTRL A? Abre um novo documento, abre um documento já salvo, né? Então, letra A. Perfeito? Não fecha, fechar é CTRL F4, salvo é CTRL B, dividir a janela do documento, esse atalho que eu não me lembro de cabeça, e remover a divisão também, eu não lembro de cabeça esse atalho, mas não é o CTRL A. O A, a gente viu que abre. Perfeito? Posso avançar? Então, olha só. Antes de A, porque agora, gente, nós vamos ver guia por guia. E hoje, nossa aula, a gente vai ver a guia início, vai dar tempo da gente ver a guia início, e uma boa parte da guia inserir, certo? É mais ou menos o que a gente vai conseguir ver hoje. Mas antes de decair nas guias, primeiro vamos lá, vamos dar uma consolidada naquele conhecimento de salvar o arquivo, de abrir o arquivo. Então, vamos dar uma trabalhadinha aqui no botão do Office. Então, estou fazendo aqui o meu trabalho, ó. Vou deletar isso aqui que eu fiz, e vou digitar um texto qualquer. Tá? Então, vou botar assim, ó. Meu primeiro texto. Muito bem. Agora, quero salvar. É, maravilha. Então, vou lá no botão do Office. E aqui eu vou optar pelo formato, ó. Salvar como. E se eu quero salvar em PDF ou XPS? Esse é o caminho. Clico aqui. Se eu quero salvar como formato nativo, o do DOCX aqui. Agora, se eu quero salvar no formato DOC, que é do Word 2003, e se eu salvar no formato para o 2003, vamos lembrar que o Word vai descartar alguns recursos que eu usei. Por exemplo, tem recursos do Word 2007, do 2010 e do 2013, que não funcionam no 2003. Então, se eu salvar para a versão 2013, esses recursos vão ser perdidos. Assim como também posso trabalhar com outros formatos, como HTML. Então, aqui estão todos aqueles formatos, ó. Repara, vou clicar em outros formatos. Então, determina o nome do meu arquivo, o local que eu quero salvar. E eu vou salvar lá na minha área de trabalho. E o nome que eu vou dar é um nome bem sugestivo, ó. Me apaga. Para saber que é lixo que depois eu posso apagar. Me apaga. E aqui é que nós vamos determinar os formatos, os tipos que a gente viu antes, ó. Super importante. Existem outros formatos com o Word de trabalho. Ali eu passei os principais. Ok? Depois, seria bom a gente trabalhar aqui, ver o habilitado para macro. Seria bom a gente trabalhar mais alguns outros formatos. Mas, para início, é que eles estão ótimos. Ok? Eu vou salvar no formato DOCX. Só que agora, olha o detalhe, ó. Uma coisinha que a gente não trabalhou e nós vamos ver agora. Eu vou clicar no botão ferramentas dessa caixa de diálogo. Ah, só para que eu quero lembrar uma coisinha. Para aí. Tu leia uma parte aqui importante. É a primeira vez que eu estou salvando esse trabalho? É a primeira vez, né? Então, veja bem. A primeira vez, tanto faz eu clicar no botão salvar ou salvar como? Porque a primeira vez, mesmo eu clicando no botão salvar, sempre abre a caixa de diálogo salvar como? Não existe caixa de diálogo salvar. Só existe a caixa de diálogo salvar como? Repara. Cliquei no botão salvar, ó. E a ca... Como é a primeira vez, a caixa de diálogo se chama salvar como? E essa questão já caiu em prova. Se o usuário for salvar o seu trabalho pela primeira vez e clicar no comando salvar, qual é a caixa de diálogo que abre? Aí tinha lá a opção A, salvar. Opção B, salvar como? Primeira vez, sempre abre salvar como. Por quê? Porque eu tenho que determinar local, nome e formato. Então vamos lá, vou de novo. Vou salvar na minha área de trabalho, como eu disse antes. Vou dar o nome de meia paga. Vou salvar no formato do Word mesmo, docx. Só que olha agora, eu vou clicar no botão ferramentas, ó. E opções gerais. E aqui nas opções gerais, eu vou poder colocar dois tipos de senha. A senha de proteção e a senha de gravação. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão das senhas agora. A senha de proteção e a senha de gravação, essas duas senhas não precisam ser as mesmas. Por exemplo, a senha de proteção, eu vou colocar lá, energia. E a senha de gravação, eu vou colocar informática, info. Vou colocar duas senhas diferentes. Certo? Veja bem. Primeira senha, energia. Muito bem. Segunda senha, info. Confirmo as minhas senhas. Energia. E info. Muito bem. Agora olha só, salvo. Beleza. Fecho meu trabalho. Aí um belo dia, vou minimizar tudo. Estou lá na minha área de trabalho do Windows. Está lá o meu arquivo, que eu acabei de gerar. Quero abrir ele no Word. Beleza. Então, dou o duplo clique. Primeira coisa que o Word está pedindo. A senha de proteção. Então, por que é importante ter duas senhas diferentes? A senha de proteção serve para que somente usuários que conheçam a senha consigam abrir o arquivo. Então, a senha de proteção serve para abrir o arquivo. Sem essa senha, ninguém abre. Beleza. Digamos que eu informe essa senha para vocês. Aí vocês digitam lá. Ah, eu tenho a senha de proteção. Digitam lá. Energia. Ok. Agora ele está pedindo a segunda senha. Está pedindo a minha senha de gravação. Que não é a mesma. Para que serve essa senha de gravação? Ela serve para alterar o trabalho. Para alterações. Para alteração. Digamos que eu não informe essa senha para vocês. Essa eu não informei. Vocês conseguem abrir o arquivo sem essa senha? Sim. Mas como é que eu abro sem a senha? No modo somente leitura. O modo somente leitura é aquele padrão, é aquele modo que não permite alterar o documento. Ou seja, eu consigo abrir, consigo até modificar o que está escrito. Mas eu não consigo salvar com o mesmo nome ou no mesmo local. Então, repara. Eu não vou colocar a senha, mas vou abrir. Só que eu vou abrir no modo somente leitura.